E aí gurizada, beleza? Temos aí ó, eu e o chofer Miojo, grande amigo que eu conheci, gato também profissional né, meu Deus lê, já tá pegando o último, já tá pegando o diploma que é pra ficar só na volta. Quarta de casa, é gato configurado meu amigo, gato firmezinho né, profissional, trabalhador, vai embora o Miojo aí, tocando o Iveco ó, só no talento, temos subindo hein, Santa Catarina é o palco do momento, daqui a pouquinho temos ali, mas se vocês olhar pra frente vão ver ó, depois não falo que é eu que falo, olha como é que tá o tempo aí ó, olha o tempo como é que tá. Previsão, a previsão pode vir uma chuvinha e mais pra frente raio, tá gurizada, é nóis, abraço aí, meu e pro meu irmão Miojo, é nóis, minha lica.